Salve família, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu tô bem, graças a Deus. Tamo conseguindo um feedback muito massa ultimamente no canal, tá muito legal. E é o seguinte, irmãos, esse vídeo aqui é porque muita gente tá em dúvida e pediu pra fazer alguma coisa um pouco mais específica sobre esse controle. O negócio é o seguinte, por que eu tô fazendo essa outra parte do vídeo? Porque eu aprendi um pouco mais sobre ele e também consigo explicar um pouco melhor qual foi o ponto positivo e o ponto negativo que eu tive com ele. Então assim, mano, se você gostar desse tipo de conteúdo, já compartilha ele com quem tem dúvida aí. Se você vai comprar, coloca aí na descrição pra mim saber, tá ligado? Se você tem algum outro tipo de dúvida, me fala, porque esse vídeo foi um pouco demorado, porque eu precisava saber o que eu tava falando. Então, mano, sem mais delongas, eu vou pra minha mesa aqui de unboxing, que agora é uma coisa mais nova. que eu criei aqui pra ficar bem mais da hora, né, mano? Logicamente, a gente tem que pensar no melhor. Então, mano, eu vou lá e eu vou mostrar algumas especificações que eu aprendi durante o longo que eu usei esse controle de Android, beleza, manos? Posso avisar que, com certeza, ele foi um dos melhores que eu comprei em questão da utilização dele, a forma e os botões, tá? Eu já tive dois tipos de controle, três, desculpa, três tipos de controle. O Bluetooth, o outro que é parecido com esse, e esse daqui que eu vou mostrar pra você, que é esse H9. E ele é muito bom, sem maldade. Então, eu vou lá pra minha mesa, bora lá comigo. Já já volto, tamo junto. Bom, meus amigos, estamos aqui na minha mesa de especificação, onde eu tô com um controle aqui. Quero mostrar pra você o que que se passa com essa belezinha. Ele não é mais o que era quando eu comprei, tá bom? Eu tive que fazer algumas modificações pra se adaptar de acordo com o celular que eu troquei. Eu usava um LG Q6, agora eu tô usando um Xiaomi Note 7 Pro, tá? Bom, agora que você viu a especificação do celular, agora eu vou mostrar pra você o porquê que eu tive que fazer algumas mudanças. O Note 7, a parte do fone de ouvido é desse lado e a parte do carregador é desse, tá? Toda vez que eu colocar o carregador do lado direito e o fone do lado esquerdo, eu tenho um problema. Por quê? Onde é o fone de ouvido, fica muito embaixo. Então, quando você pega a sua mão aqui, o cabo acaba atrapalhando você de estar segurando o celular, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tive que fazer, eu tive que inverter o celular pra poder utilizar o controle e colocar ele do lado oposto do fone de ouvido. Assim faz com que o fone de ouvido fica na parte de cima do controle e não influencia quando eu tiver fazendo as minhas jogatinas, beleza? Então, esse é um ponto que eu tive que fazer uma modificação. Repara que eu tive que cortar o controle. Eu tive que cortar o controle, tá bom? Essa parte ficou aberta porque, querendo ou não, um pedacinho do fone ainda chega a pegar na parte aqui do controle, cara. Então, o que que acontece? Automaticamente, assim que você corta essa parte aqui, ela influencia sim, tá? O que que influencia? Você vai colocar o seu fone e ele não tem mais o suporte de segur... Ele não segura mais aqui, tá vendo, ó? Ele não tá segurando, cara. Então, acaba que fica torto na parte onde você segura, ó. Viu? Tá vendo essa jogada aqui dele? Então, isso incomoda muito. Mas não é uma coisa muito difícil de se consertar. Apenas com o algodão, se você colocar ele nessa parte do controle, aqui, dessa forma... Ele já resolve o seu problema e você não vai ter mais nenhuma dor de cabeça em questão às jogadas que ele, ó, viu? Que ele teria. Isso é um ponto negativo do controle. Essa adaptação que você tem que fazer de acordo com o celular que você usa. Claro, se você estiver usando algum outro tipo de celular diferente, aonde o encaixe do fone é diferente, ou sei lá, até o próprio cabo de carregar. Tem alguns celulares aí que o pessoal usa que ele é bem diferenciado, aonde vai a conexão do cabo USB e a do cabo do fone de ouvido. Então, eu não sei também te falar qual celular que ia fazer essa mudança, tá? Outra coisa, tá vendo que eu coloquei duas... Dois pedaços aqui de elástico. Por quê? Chega certo tempo, cara, essa parte aqui do controle, ela começa a ficar meia fraca. Por quê? É uma mola muito fina que fica na parte de dentro do controle. Que fica na parte de dentro. É uma mola muito, mas muito fina. Então, eu tenho que... Tive que fazer a mudança de colocar um elástico na parte onde eu mais uso. Não, mais não, na verdade menos, né? Que essa é a parte onde eu uso pra deitar. Eu não sei se você vai usar da mesma forma que eu, mas aqui eu uso pra pular, esse eu uso pra deitar, esse eu uso pra tirar e esse eu uso pra mirar. Então, as partes aqui que acabou danificando foi as partes que eu deito e que eu pulo, né? Que eu abaixo ou que eu pulo. Outro ponto negativo e que eu posso adiantar pra você que seria muito bom se você fizesse é colar essas borrachinhas do controle diretamente aqui. Por quê? Ela vem reserva? Vem. Vem duas borrachinhas reserva. Mas eu vou te falar uma coisa, isso perde muito rápido. Eu perdi muito rápido, então eu tive que acabar passando um super bonder e colando as borrachinhas aqui pra que ela não escape, ainda mais quando o meu filho mexe. Pode ver que tem uma aqui que ela já escapou, tá? Isso daqui não foi eu, eu não forcei nem nada. Ela escapou porque meu filho tava brincando, foi tirar o celular e ela acabou saindo. Mas tem algum tipo de cola aí que você pode tá passando que ela é muito forte e vai ajudar com que você não perca, tá bom? Então, toma esses cuidados aí, manos. Se vocês forem comprar, ele é muito bom sim. A reação dele é muito boa, porém tem esses pontos negativos que é dependendo do celular que você vai comprar, ele vai te causar um problema e você vai ter que fazer algumas adaptações nele. Então, assim, não acho que foi uma má ideia ter feito, porque agora ele, pra mim, da forma que ele tá mesmo tendo esse jogo, ou eu tá usando isso daqui, né, esse algodão nele, ele ainda acaba suprindo minha necessidade. Algumas pessoas perguntaram aonde ele alcança a parte aonde segura o celular, tá vendo aqui aonde encosta no celular e querem saber. Hoje em dia, o celular, ele tem a tela muito, mas muito fina. Então, eu acho que qualquer tipo de celular que você coloca no próprio controle, ele vai alcançar aonde ele precisa alcançar pra que você possa jogar tranquilamente, beleza? Até porque quando você vai comprar, quando você vai colocar o jogo que você vai utilizar ele pra jogar, você pode colocar os botões aonde você quiser. Então, isso daqui não é muito, muito um problema pra quem vai tá utilizando pra jogar. Vamos lá, só pra que você possa entender, eu entrei aqui no meu Call of Duty, na tela do meu celular, e eu quero te mostrar aqui como é que vai funcionar, mais ou menos, quando você pegar o controle e colocar no seu telefone pra você poder configurar ele pra até você poder jogar. Então, vamos lá, mano. Eu uso o modo de tiro avançado aqui no jogo do Call of Duty, provavelmente o Free Fire também é a mesma coisa, ou o próprio PUBG. Tá? Você vai ter que fazer o esquema personalizado de botões. Cadê? O esquema personalizado de botões vai ser mais ou menos assim, ó. Eu escureci um pouco eles aqui, porque eu não gosto de ficar vendo os botões, então eu vou escurecer, eu vou clarear eles aqui pra vocês darem uma verificada como é que é. Tá vendo, ó. Eu fiz a regulagem dos meus botões aqui, dos meus comandos da forma que eu achei melhor, tá? Então, assim, ó. Não importa muito qual que é a altura, porque se você colocar ele encostado na tela, ele já vai te dar uma sobra gigantesca de onde ele vai tá chegando pra encostar e tocar, clicar na onde você tem que jogar. Você pode até menos reduzir esse tamanho do botão, se você quiser ou não. Eu gosto de deixar ele grande, porque o de tiro e o de mira, ele tem que ser muito, mas muito preciso. Se você não deixar isso aqui legalzinho encostando pra ele poder clicar, ele não vai ficar legal de forma alguma. Então, eu acho que assim, a especificação é mais ou menos de um centímetro e meio, dois centímetros, essa parte aqui é onde ele clica na tela de tiro ou mira ou agachar, pular, deitar, enfim. É mais o que você vai usar mesmo, tá? Se você depois quiser ver como é que eu uso a minha configuração aqui, comenta aí embaixo também que eu posso tá trazendo e mostrando pra você como é que é que eu uso o controle aqui pra tá jogando o meu Call of Dutyzinho, tá bom? Não liga muito não, a tela do meu celular não tá trincada, é película, eu preciso trocar, então, enfim, tô meio sem tempo. Então, rapidão aqui, eu quero aproveitar essa parte do vídeo, eu quero dizer que eu não usei muito o cooler dele, não acho que resolve, tá? O problema do cooler é resfriar o celular, eu acho que isso daí é um mito, ele não funcionou no meu celular, pelo menos, tá bom? Então, eu descarto o cooler porque eu nem carrego mais ele, eu não acabo não utilizando. É, outro cuidado, cara, toma muito, mas muito cuidado com as borrachinhas que eu te falei. É, ela, se vocês perdem, ela é muito complicada de comprar, você tem que comprar outro controle pra comprar essas borrachas, então, não vira. Por mais que você compre um controle barato pra utilizar a borracha aqui nele, eu acho que não vai compensar, tá? Se toda vez você perder, uma ou duas vezes até quebra um galho, mas se passar disso, cara, esquece, compra outro, faz o que eu tô falando, usa a sua colinha, porque gambiarra de aquelas, tipo, que nem os caras faz ponta de caneta com papel solofane, não adianta, tá? Só adianta nas primeiras vezes e depois ele para de funcionar. Então, agora que você entendeu como é que funciona essa parada aqui do controle, eu espero que eu consiga ter tirado pelo menos alguma dúvida de vocês aí, que tá muito preocupado em tá comprando ele, se compensa ou não, então eu já mandei a real, o que pode acontecer. Se você comprar ele, o máximo que você vai ter que fazer é as suas adaptações aí, que nem eu fiz no meu, mas com jeitinho você vai conseguir deixar ele da forma que você quer, tá bom? Eu acho que assim, ó, a gente pensa que o quanto será que vai servir no nosso celular, então você acaba comprando ele, utiliza no celular e dá certo, só que se você trocar de celular, você pode ter uma grande dor de cabeça. Então, assim, de qualquer forma, as especificações dele eu coloquei em questão a um LG Q6, que eu utilizei ele no LG, tá bom? Sem ter que fazer nenhuma modificação. E depois, no Note 7, no Xiaomi Note 7 Pro, ele não muda muito entre o Note 7 e o Note 7 Pro, nem o tamanho e nem os encaixes, tanto do carregador quanto do fone de ouvido. Então, fica aí a dica, mano, pra você que quer comprar realmente o controle, se compensa ou não. Comenta aí se eu tirei sua dúvida, se você tem mais alguma coisa aí que você acha que eu não fiz, mas comenta porque agora, de cabeça, eu acho que eu fiz sim mais um review detalhado por experiência de ter comprado ele aí e também tá fazendo essas modificações porque ele não iria dar certo pra esse outro celular que eu comprei. Tamo junto, mano, então espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com alguém pro canal tá crescendo. Se não viu ainda, assiste uma especial de 2K, me conheça melhor lá. Tamo junto, mano. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau.